O Cajá, cobrança do Camilo, mandou na área, a bola vai sobrar para o chute que desvia! Gol! O da Ponte Preta, Lua Dias! Para abrir o placar para a Ponte Preta! No comecinho do segundo tempo! De novo! Olha, foi o Barreto, ele entrou, perna direita, mandou para o fundo do gol, Barreto, o camisa 75! Fazer isso com menos de 6 minutos dessa segunda etapa, não lance muito oportunismo do Barreto, que aproveitou, olha aí! Bicicleta, golaço! Gol! O do Juventude, golaço, golaço na papada, Rogério, da entrada da área, na meia lua, meteu uma puxeta, uma bicicleta, alguém vai falar uma meia bicicleta? Foi, eu vou dizer que foi uma bicicleta, do Rogério, no cantinho! Deslocado aqui pela direita, já conseguiu tocar mais à frente, a chegada do Neto, lá vem o Juventude, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça! O do Juventude! O do Juventude, Rafael Grampola, o camisa 20! Está virando um jogo para o time da papada! No cruzamento que encontra o Grampola absolutamente livre! De novo, cruzamento do Everton, Grampola, ele cabeceia, a bola vai em cima do Igor Vinhas, que tenta a defesa, mas a bola vai para dentro do gol! O do Juventude! 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 Obrigado.